Cabeça Baixa Porque a carga está pesada Recebendo estocada Vendo sangrar suas feridas E com o tempo vai ficando envelhecido Pelos anos carcomido E pelo tempo vindou Sem conseguir se livrar desta tristeza Condenado com certeza A morrer no matadouro Sou boi no carro arrastando uma nação Tô sangrando no ferrão No sistema que tortura Sou boi no carro com pescoço calejado Com ferrão eu sou tocado Minhas feridas não curam Sou boi no carro numa canga amarrada E meu fardo está pesado E o carreiro só me fura Sou boi no carro já sem forças para a lida No carreador da vida carregado de amargura Assim sou eu igual um boi levando peso De tributo e desprezo Com a carga do meu carro Sem o descanso merecido pelo empenho E o esforço que eu tenho Com os pés dentro do barro Mas o alcooleiro da ganância que me beijo Há um atalho de traquejo Que me possa alavancar Estou vencido tal e qual o boi carreiro Trabalhou o tempo inteiro E só tem marcas pra levar Música 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 Obrigado.